Mãe? Pai? Alguém aí? Oi! Acho que abandonaram a gente. Beleza. Mas só esse aqui. Olha só esses dois. Lá vou eu. Lá vai eu. Lá vai ela. Lá vai eu. 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 Eu preciso... ...pegar... Qual é, Cassie? Ok. Não fica brabo. Ei, falei pra não ficar brabo. As chaves. Então... O que você viu? Nada demais. Bom, aquela foto de vocês com o Sully. Nos tesouros que pareciam espanhóis. E uma escopeta. Sim. Isso ia acabar acontecendo. A gente devia contar pra ela. Ela não tá pronta ainda. Pronta pro quê? Pra essas merdas aí? Olha essa boca. É, menos. Desculpa. Mas vocês têm esqueletos de verdade no armário. Ou pelo menos... ...um crânio prateado ali. É, acho que eu é que não tô pronto pra isso. Sério. Nate, tá na hora de conversar. É, tá na hora sim. Peraí, mas de conversar o quê? Ela é só uma criança. Ela é mais velha que você e o Sam quando começaram. Isso é diferente, você sabe que é. Ok, olha, se vocês fizeram alguma coisa estranha, tudo bem, tá? Mas eu já tô grandinha e posso saber, né? Bem grandinha? Quantos anos tem mesmo? Engraçado. Mãe? Tá bom. Vamos ver. Pra mim começou quando esse cara ligou dizendo que tinha uma descoberta histórica incrível. Ele parecia um mentiroso. Mentiroso, mas gato. É. Não, nem tinha conhecido ele. Ela já sabia. Ela sabia. Então o mentiroso disse, se patrocinar a viagem, te entrego o caixão de Sour Francis Drake. Só pra constar, eu cumpri a promessa. Você entregou a gente pra uns piratas indonésias. Ah, fala sério. Sabe que eu não tive nada com aquilo. Olha, gente, espera aí. Tavam dizendo que foram atacadas por piratas depois de achar o caixão de Sour Francis Drake. É isso? É, bem isso. É nada. Olha o respeito. Duvido. Melhor. Tá bom, continuem. Quer saber? Tá calor. O barco tá pronto, o vento tá bom. Quer saber o resto da história? Então vamos pra água. Bem? Peraí, como é que tava o Francis Drake? Tava nojento? Na verdade, não tava lá. Só o diário dele com um mapa pra Rio Dourado. A Cidade de Ouro? É o que diz a lenda. Na verdade, é só uma estátua. A Monte Suágua. Ah, não? É sério? É sério? Mas depois eu explico isso. Seguimos o papo e vamos para o mundo. A Morte Suágua. 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 O que é isso?